E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje, cara, novamente, de novo, dia de pig, mano, isso, dia de pig, realmente, cara. Aí vocês vão falar, nossa, hein, pare, mas de novo isso, atrás de pig agora no canal? Aí, você tá confundindo, isso aqui é GTA V, véi. Não, mora, isso aqui é GTA V, você não tá vendo aí, ó, pig no GTA V. Imagina só, véi, é isso aí, cara, ó aí, ó, igualzinho, ó, ó isso aqui. É GTA V, véi, respeita. E hoje eu descobri algo terrível, gente, sobre mim, ó, descobri algo, nossa, cara, é inacreditável, mano, É algo que vocês vão falar, nossa, véi, que nojo, que nojo de você. Tô brincando, hein, gente, né, assim não, também, não é pra tanto também, tá, né, não é pra tanto, calma, calma. E se inscreva aí, mano, tá, que tem muita gente que tá se inscrevendo no canal aí, não, véi, tô assistindo os vídeos e tá cagando pra mim, véi, ó. Ó, só vou assistir isso aí e pronto, entendeu? Não, véi, pelo amor de Deus, inscreva-se aí, véi, da moral mesmo, quase 300 mil, realiza esse sonho meu aí, né. Aí depois vem outro próximo sonho, que vai ser 400 mil. Mas, gente, cara, hoje eu descobri o que teve sobre mim, que é basicamente eu fui tentar fazer o Baldi, né, cara. Não sei como se diz o nome dele, Baldi, Baldi, pegar água, sabe, sua mãe já mandou você pegar água com Baldi, assim, sabe. Então, né, não é com um copo também, não, né. É, com um copo também, já pediu. Mas, na verdade, gente, ó, é Baldi, Baldi Basic, ó, eu conheci o nome dele aí, gente, é o bichinho verde que estava aparecendo aí pra vocês, que sabe como que é, né, cara. E eu falei, não, então eu vou fazer, sei lá, um Pig vs o Baldi, mano, Baldi, sei lá. Vou falar do meu jeito, tá, Baldi, vou falar Baldi, 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 Baldi. É, tipo assim, então, aí o que vai acontecer é que eu pensei sobre isso, cara, ver, que brilhante ideia, cara. Uma ótima ideia, né, que eu falei, não, vai ter que ser isso, vai ter que ser isso. Eu tô sem ideia nenhuma, né, nada, 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 nada mesmo, sabe. Então eu vou fazer isso mesmo, realmente, cara, Baldi vs Pig, já era. Sei que muitos de vocês devem não conhecer, talvez conheçam. Há muito tempo atrás eu mostrei só uma partezinha, não gravei o jogo de Baldi que tinha no Roblox, mas acho que a maioria de vocês conhece ou todo mundo conhece. Comenta aí, cara, eu só sei que ele é tipo um professor, mano, pelo jogo que eu vi antigamente. Eu não desconheço de onde surgiu Baldi, quem é Baldi, sei lá o que, mas eu só sei que ele ficou muito conhecido aqui dentro do Roblox. Então é isso, então bora lá, vou mostrar aqui pra vocês a skin. Ah, a proposta, antes de mostrar, ó, esse aqui é meu Instagram, tá, que eu tô com 1300 pessoas seguindo aqui, ó. Cara, vai lá, velho, pelo amor de Deus, velho. Segue lá, gente, na moral, vai ajudar muito. Então bora lá, gente, ó, como vocês podem ver aqui, né, já aparece com o rostão aqui, cara. Vou colocar esse rosto aqui só de zoeira, tá, porque eu tô sem fundos pra comprar alguma face de 19 mil, que é pra ficar com a boca vermelha igual o Baldi é, né, no caso, que é do Klaus, é The Klaus, que eu acho que é o nome do Itaqui no Roblox aqui. Que é basicamente uma face que ela custa, no caso, sei lá, gente, 20 mil Robux, cara. Então eu tô sem fundos pra isso, né, cara, ó. Tem um 15 só, mas nem nem 15 mil, é só 15 mesmo. Aí vocês vão ver aqui o meu avatar e o que eu usei pra criar esse skin, gente, ó. Cara, eu sou o pior, o pior pra fazer skin, sério mesmo. Eu descobri sobre mim que eu falei, não, velho, eu sou o pior pra fazer skin nesse jogo aqui, mano, parecido com algo. O máximo que eu consegui foi isso aí, gente, isso mesmo, isso, só isso e pronto, cara. Não tem o que fazer aqui, velho. O Roblox é limitado pra tudo, entendeu, pra tudo, pra criar qualquer skin. Eu ia fazer com o Granny, só que a Granny é mais complicada ainda, cara, que não tem vestido pra colocar nesse jogo, cara. Ô, o Roblox é preconceituoso contra vestido, entendeu, só tem vestido de princesa, se não me engano, ainda. É aquele azulzão lá, sei lá, que o Jeff já fez antigamente, mostrando e tudo mais, lá no jailbreak ou alguma coisa assim. Mas eu sei que isso aqui, gente, ó, é inaceitável, cara. A canelinha dele é fina, o braço é fino, o corpo dele é meio quadradão assim, só que, né, não pra tanto, né, cara. Óbvio que não é pra tanto, mas é isso que eu consegui fazer, gente. O corpo eu deixei quadrado pra ficar verde, né, com a roupa verdinha assim, ó. E é isso, cara, esse aqui é o Bauri. Ou que era pra ser ele, né, gente. Isso aqui, tá, gente, isso aqui é uma camisa que eu comprei, porque se eu pintasse o torso dele, o tronco dele e os braços dele, isso aqui não ficaria certo, porque a mão não ficaria dessa cor. Eu acho que ele é meio amarelado, só que vai ficar dessa forma aqui mesmo, gente. Esse rosto aqui é pra zoar também, então vamos pro jogo, cara, vamos lá. Não vai rolar mais que isso, não, mas foi isso aqui que eu usei, né, gente, ó. Esse braço e tudo mais, a calça, a calça tá usando, nem quem tá usando, porque isso aqui é apenas um R-Tro, né, que é um corpo de R-Tro, acho que é de menina ainda, se não me engano, de mulher isso aqui ainda, essa perninha. Mas bora lá. Ah, e claramente eu tô no modo aqui da escola, do Pig, né, cara, e... Não é meio que ele contra a Pig, porque não é contra a Pig, é contra aquela professora estifuda lá, né, desse modo aqui, entendeu? É, ela é mestre no Free Fire. Tô brincando. Gente, isso é uma piada, tá? Porque a frase piada de algum jogo que eu jogo faz de Roblox, então, cadê a piada do Roblox? Roblox não tem o que falar, cara. Entendeu, ó. E esse aqui é o... Eu me sinto envergonhado por isso, cara. Gente, me perdoe, é sério, cara. Me perdoa, véi. Cadê a professora, cara? E por que eu tô fazendo isso aqui, gente? Porque é na escola, mano. O Bauri é na escola, véi. Você não viu não que ele força as pessoas a estudar? Ele me corrige os alunos? Era dessa forma que funcionava, né, no jogo que eu vi há muito tempo atrás aí, né, cara? Então, vamos ver o Bauri aqui, ó. Ó que coisa mais linda desse mundo, cara. Nossa, é muito lindo isso. Mas vamos lá, né, ó. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que vai conseguir fugir, cara. Eu vou tentar fugir, tá, gente? Eu não vou ficar correndo, não. Dá, dá, dá. Ai! Caraca, eu quase morri. Meu Deus do céu, eu ainda tava falando, véi. Eu ia falar que eu não ia fugir dela, mas eu tô fugindo já, né? Já comecei meio errado já. Pega o livrinho aqui, né, que nós estudamos. O Bauri com o livro na mão é a melhor coisa, né, cara? Ó, vamos estudar. Vamos lá estudar que é nóis. Aqui, vamos por aqui. Tem essa porta aqui pra eu olhar ainda. Vou deixar ela fechada, né? Só pra eu lembrar. Ué, cadê o bicho? Falando num ardito, tá vendo ali, ó, gente, ó. Ele só deu um bugado ali na escada, eu acho, talvez. Não sei. Pegar a chave roxa, não. Pegar essa engrenagem aqui, ó. Engrenagem, sou. Pra cá mesmo? É pra cá, gente. Ó, eu vim por aqui que eu vou... Colocar essa parada lá, gente. Essa engrenagem aqui. Chave laranja. É por aqui por baixo. O que é velho? Tá aqui já, ó. Já vem ali já, ó. A chave laranja é pra cá, né, gente? Eu acredito que seja. É ali, ó. É da cantina, né? É da cantina. A chave azul é logo em frente, cara. O bicho tá vindo, ó. O bicho tá vindo. A poltranca tá vindo. Vamos, entra aqui. Entrei. Deu tudo certo. Aqui é assim mesmo, gente? Meu Deus, parece mais pequeno isso aqui. Era uma mesa grande aqui, não era? Sei lá, cara. Devo tá confundindo a sala, então. Não consigo pegar, cara. Ela tá lagando, gente, eu acho. Não, peraí. Deixa eu pegar essa aqui primeiro. Eu vou usar essa aqui já, ó. Eu tô, tipo, muito lagado. O bicho tá muito lagado também. Você viu ele lagando? Ó, que vacilo. Eu já abri aqui já, ó. Feito, né? E agora? Isso aqui. Ah lá, eu tô lagando, cara. Eu acho que eu vou cair do jogo. Pô, sai daqui. Ela ia dar a volta já. Você viu isso aí, ó. É trollagem isso aí. Não pode não. Sai, bicho chato. Meu Deus, cara. Perseguição. Vou contar tudo pra manhã. Deixa eu descer aqui essas escadinhas aqui, ó. Que eu vou precisar de... Ah, chave verde. Tem que voltar lá. Vou ter que voltar lá pra pegar a chave verde. Abri! Abri a porta. Agora vamos fazer conta, gente, ó. Três vezes menos. É... Parênteses. Seis vezes dois. Parênteses, né? Primeiramente, gente. Ó, vou dar aula pra vocês aqui. Primeiramente você vai fazer, ó. É... Ai, peraí. Nossa, eu tava fazendo a conta. Calma aí, véi. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu tenho que ensiná-los. Ó, primeiramente faz as contas. Faz, tipo assim, ó. O menos e vezes... É o quê? Entendeu? Menos e vezes. Tô brincando, gente. Eu não sei fazer essa conta mais não, cara. Eu sabia. Eu acho que sei, mas eu não vou arriscar, né? Vai que eu erro aí. Você fica rindo de mim. Aí vai ver o menininho de cinco anos falando... Não, isso. Não, parei. Você tá errado. Aí vai ser chato pra mim, cara. E quase enrosquei aqui nesse laser. Ih, pra quem tava dizendo no outro vídeo que esse laser matava antes. Não matava. Porque naquela... Naquela parte lá, sei lá o que é aquilo lá. Onde tem que fugir com o carro. Eu encostava lá no laser e não morria de jeito nenhum. Isso aí é tudo mentira, entendeu? Então não morria de jeito nenhum. Agora que morre, né? Porque é meio frescurento. Tô zoando, né? Porque ficou mais hard, né, cara? Antigamente encostava, abraçava o laser, velho. E não morria, entendeu? Nossa. Pesado, né? Eu acho que tem a chave pra ela comer. Pronto. Não, isso aqui é o martelo, na verdade. Isso aqui é a ala do martelo, né? Então a chave dourada deve ser... A chave roxa e a dourada deve ser pra cenoura, entendeu? Pra duas cenouras aí. Tem duas cenouras total do mapa. Então eu já vou tirar as tabuetas ali. Vamos lá. Não é por aqui, eu acho. Ou é por aqui? É por aqui, sim. Eu acabei de descobrir agora, né? No ato. Então vamos utilizar aqui, ó. E eu preciso daquela chave de fenda ainda. Vem cá, logo! Demora! Que lagada! Bom. Peguei a chave de fenda já, gente. Então eu vou desbloquear lá já, ó. Pra deixar tudo pronto. E eu acho que eu já poderei fugir, será? Deixa eu ver. Eu acho que eu já posso fugir. Sim, gente. Tá mais fácil do que parece, né? É, tá mais fácil do que parece, gente. Já posso fugir. Eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu posso fugir já. O bicho não me pegando, é óbvio, né? Aí eu consigo fugir. Entrando aqui que vocês vão entender porquê que eu posso fugir, ó. Que o Bauri acabou ganhando essa luta aí. Essa briga do destino, né, cara? Eu não queria fugir agora. Talvez eu não fuja, sei lá. Ah, socorro! Ó, o bicho tá muito lagado, gente. Tá parando a cada três passos que dá, ó. Meu Deus, cara. Que dó. Então vamos aqui, ó. Já posso fugir já, né? Sair e o bicho tá muito longe, cara. Meu Deus, essa partida foi tipo muito fácil, cara. Muito fácil mesmo. Não tem noção. Gente, sabe o que eu descobri? Caraca, eu quase não passei, gente. Sério? Aquele buraco lá, quase não passei com a cabeça desse bauri aqui, mano. Meu Deus, velho. Ei, cabeçudo. Quase que deu ruim, gente. É sério, quase que deu ruim. É melhor eu fugir, né? Vamos deixar essa cenoura pra depois. Se ela encostar em mim, eu morro. Vou dar essa oportunidade pra ela me pegar aí, ó. É, gente. Mas você pega, viu? Que demora. Ah, não. Deixa quieto, gente. Deixa quieto. Ela bugou ali, ó. Ela não ia vir nunca. Ué. Ué, socorro! Ela começou a andar rápido, velho. Não. Por favor, não. Eu vou entrar em um, gente. Em um segundo eu vou entrar. Se eu morrer, é a oportunidade dela, ó. Ó. Cinco. Ai, quatro, três, dois, um e... Ai, fui embora. Eu fui embora, pelo amor de Deus. Aí eu fui, gente. Quase que não... Oh, eu acho que bugou, você viu, gente? Eu acho que eu não consegui passar, velho. Mas eu ganhei dinheiro aqui. Eu ganhei, não ganhei. Tava com quanto aqui? Sessenta e cinco? Não. Cinquenta e cinco tinha. Cinquenta e cinco. Você viu que eu consegui bugar o final, cara? Não mostrou o final porque eu acabei meio que perdendo e ganhando ao mesmo tempo. Basicamente, eu ganhei porque eu vende dinheiro pra cá, entendeu? Só que não mostrou o final pra mim e nem mostrou que eu escapei. Mas eu ganhei porque eu ganhei dinheiro aqui. Velho, lagado é osso, né, gente? Meu Deus. Eu tava em três segundos. Ele travou em três segundos. Ficou dois, um e demorou pra chegar em dois, um, né? Bom, então nós estamos juntos. Até a próxima. Espero que tenham gostado desse vídeo. Mesmo de ser um vídeo mó, sei lá, aleatório. Então, é nóis. Fui!